Aleluia, este lugar tu és real, vou me entregar totalmente, se entregue a Ele, vou me entregar totalmente Deixa Ele tocar em você, e Ele está tocando nessa hora, teu toque, abri os olhos do meu coração, eu posso, eu posso enxergar e entender E entender, se eu me humilhar, diante do seu altar, sacrificar, aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita Neste lugar, declare, neste lugar, tu és real, se entregue a Ele igreja, Aleluia, vou me entregar totalmente E Ele está tocando nessa manhã Se eu toque, abri os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar, se eu me humilhar, diante do seu altar, e sacrificar, aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha erã Declare igreja, se eu me humilhar, se eu me humilhar, diante do meu coração, e sacrificar, aquilo que me custar, tu inclinarás Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo, Deus está te ouvindo, Ele inclina os ouvidos, para os clamores que se fazem neste lugar Aleluia Aleluia, mais vale um dia, mais vale um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança Aleluia Oh, Santo é o Senhor Vai adorando a Deus, igreja Aleluia Quando você reconhece, quando você entende a glória de Deus num lugar, Deus começa a te abençoar Deus vai te abençoar nessa casa, meu amado Mas você tem que entender, e você tem que honrar esse lugar, quando você honra o lugar, Deus vai te abençoando Oh, ralabalabaxererebecantaraias Ele diz, eu honro os que me honram Aqueles que me buscam, encontram E você veio aqui nessa hora, para buscar o Senhor É hora de você buscar É hora de você se envolver com o Senhor Oh, ribalabalabaxererebecantaraias Se você ver na Bíblia, você vai ver que homens vencedores, mulheres vencedores Entendiam a glória do lugar, da casa de Deus Oh, Santo é o Senhor Há uma unção neste lugar Há uma glória neste lugar Oh, ribalabalabaxererebecantaraias Maravilhoso é o Senhor Vai adorando a igreja Vai glorificando ao Todo Poderoso Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando Vai glorificando a Deus Deixa Deus te encher nessa hora Deixa Deus te encher Tem bênçãos neste lugar Tem bênçãos neste lugar Oh, ribalabalabaxererebecantaraias Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso é o Senhor Oh, aleluia, aleluia, aleluia Rolobalabaxererebecantaraias Aleluia Salomão Salomão sabia da glória da casa de Deus Por isso ele se propôs no seu coração Em construir aquele templo O Davi sabia da glória da casa de Deus Ele dizia Meu pai Eu estou habitando em palácios Mas a sua glória habita em tendas Meu Deus isso não pode ser desse jeito Eu vou construir uma casa para o Senhor Deus não deixou o Davi construir a casa Mas Deus permitiu com que Salomão construísse E por causa daquela atitude do Davi O Senhor disse Davi você não vai construir Vai ser para o teu filho Mas porque você colocou isso no seu coração Voluntariamente Nunca mais será tirado Da sua linhagem, da sua família o trono Aleluia Deus abençoou o Davi Deus abençoou a família do Davi Oh, maravilhoso é o Senhor E quando Salomão acabou a casa de Deus Quando Salomão acabou A construção do templo Segundo Crônicas Capítulo 7, versículo 11 Assim diz Assim Salomão acabou a casa do Senhor E a casa do Rei E tudo quanto Salomão Intentou fazer na casa do Senhor E na sua casa Prosperamente efetuou Tudo que Salomão fez para a casa de Deus Ele fez com prosperidade Aleluia Oh, glórias a Deus Porque Salomão entendia a glória daquele lugar Meu amado Deus está abrindo a sua visão Nessa manhã Valorize essa casa Valorize a glória dessa casa Valorize o mover de Deus Porque Deus vai te engrandecer Deus vai fazer coisas grandiosas E tudo que você fizer nessa casa Faça com prosperidade Quando você orar Quando você orar Ore com prosperidade Quando você servir Sirva com prosperidade Quando você evangelizar Faça com prosperidade Quando você cantar Louve com prosperidade Aleluia Tudo que o Salomão fazia pela casa Ele fazia com prosperidade E o Senhor apareceu a Salomão De noite E disse-lhe Ouvi a tua oração E escolhi para mim este lugar Para a casa de sacrifício Se eu serrar os céus E não houver chuva Ou se ordenar os gafanhotos Que consumam a terra Ou se enviar peste Entre o meu povo Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Agora estão abertos Os meus olhos E atentos Os meus ouvidos A oração deste lugar Aleluia Deus está ouvindo A tua oração Meu amado e minha amada A oração deste lugar Porque agora escolhi E santifiquei esta casa Para que o meu nome Esteja nela Perpetuamente E nela terão fixos Os meus olhos E o meu coração Todos os dias Quanto a ti Se andares diante de mim Quando comandou Davi teu pai E fizeres conforme Tudo que eu ordenei E guardares os meus estatutos Também confirmarei O teu trono Aleluia Deus está confirmando A bênção na sua vida Ou vai dando glórias A Deus Vai exaltando Ao nome do Senhor É a glória do Senhor Que vem na sua vida Você não veio aqui Por obra tua casa Quem trouxe você Aqui foi Deus Meu amado Porque Deus vai te levantar Nessa terra Deus vai te levantar Nessa cidade Mas você tem que entender Que para que Deus Venha te exaltar Nós temos que se humilhar Diante dele Aleluia Nós temos que nos humilhar Diante do Senhor Maravilhoso é o Senhor Maravilhoso é o Senhor Maravilhoso Vai dando glórias a Deus Vai se rendendo ao Senhor Vai dizendo o Senhor Eis-me aqui Vai dizendo o Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Eis aqui o teu servo A tua serva Maravilhoso 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 é o Senhor Aleluia Você vai participar Da Santa Ceia Pode trazer a Santa Ceia Por favor Com o espírito De quebrantamento De humilhação Diante do Senhor Há uma glória Há uma unção Neste lugar Oh Jesus Como é bom Participar do corpo Do sangue Do cordeiro Como é bom Estar na sua casa Meu Pai Por isso que o Davi Dizia alegrei-me Quando me disseram Vamos a casa do Senhor Porque ele sabia Que aquele lugar Era um lugar de bênçãos Nós nos alegramos Meu Deus Por estarmos aqui Nesta manhã Servindo ao Senhor Com alegria